E tu pode reparar a diferença, não sei se tu já foi no interior, do interior, do interior, de dentro do interior do Ceará, já foi? Não entendi, cara. Eu vim de lá, Casalberto, e vendo hoje a diferença do enterro de rico pro enterro de pobre, é diferente demais, Renalberto. Qual é a diferença? Casalberto, rapaz, tu presta atenção, o Paulista, o Paulista, quando morre o Paulista, fica aquele caixão bonito, com as velas, que é com bateria, não é com fogo não. É umas pilhas, as velas, assim, olha lá, a vela, o alangão, o morto lá deitado, o povo não chora não, parece que tá só gripado, fica. Né? E qual que é a frase do enterro do Paulista? Nossa, parece que ele tá dormindo, olha. Do cearense não. É diferente? É diferente, tu já escuta o gris da viúva, dois quarteirão pra cima, ela já vai gritando. Por quê, meu pai? Por quê? Era um homem tão bom! Por quê? Aí tu entra, Casalberto, é umas lamparinas de gás acesas no querosene, três caixas de cerveja deitada com tablas. Que maldade! Um morto botado todo torto, com um terno polgado. Não tem maquiagem. Não tem maquiagem, não tem nada, as crianças correndo em volta. Entra um bebo dentro, cantando parabéns pra você. O tio, o tio já para e fala, meu filho, isso aqui é o enterro, por isso que eu achei o bolo estranho, olha aí. Aquela gritaria na hora de enterrar, Casalberto, que vai jogar na cova, a mulher gritando na beira do covo, me leva com ele! Não, eu não quero mais viver, me leva com ele! Aí ela levanta o vestido pra enxugar as lágrimas, Casalberto, sem calcinha, no meio do povo. Ela levanta, olha pro cumpade, cumpade! Tu já viu uma desgraça maior que essa? O cumpade eu vi, mas era de uma vaca, não era de checo não. A hora que...